E aí pessoal, tudo bem? Hoje estamos com mais um desenho com giz pastelioso e dessa vez eu trouxe duas marcas no mesmo desenho. No caso aí eu estou trazendo da marca Giotto e da Pentel, porque algumas cores que faltam em umas, completam com outras e eu quis experimentar como seria o comportamento entre elas. Então aí no caso eu pintei uma flor chamada popularmente como copo de leite ou cala, no caso a cala é aquelas coloridas, tem várias tonalidades e o copo de leite é aquele branco que a gente conhece também, ele é bem bonito e ele também pode ser usado como flor de corte. Então, no caso aí eu trouxe um fundo e fiz essa moldura em volta, então no caso eu acho que fica bem bacana você fazer essa moldura e como se o desenho também saísse um pouco do papel. É um efeito bacaninho que eu queria estar trazendo aí. E também com a ajuda do esfuminho, para estar esfumando as cores. E é uma coisa simples, não tem muito detalhe, é mais um jogo de luz e sombra, se estiver saturando um pouco, espera um pouco. Até aconselho a vocês que talvez vocês pintem o desenho no momento, deixe secando para criar aquela película e volte a pintar no dia seguinte. E foi o que eu fiz, porque apesar de estar vindo com o branco, quando eu fui mexer no dia seguinte para dar mais uns retoques, eu percebi que o branco ficou melhor para cobrir as outras cores. Então, fica a critério de vocês e sempre experimentando para ver qual a melhor forma para você estar utilizando. Então, estou trazendo aqui mais um desenho simples para fazer uma composição com flores, tá bom? E lembrando, se caso você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele curtir bonito, de compartilhar e de se inscrever no canal. E também aproveitar e apertar o sininho, que aí o youtuber fala assim, ó, tem vídeo novo aí. Tá bom? Então, vamos lá, continuando vendo o Speedy Painting. Se inscreva no canal. 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 E aí... Se inscreva no canal. 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 E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...